Olá, um ótimo dia pra você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a estar começando o meu, o seu. O nosso Visita na Record, a nossa sala de estar, onde todo domingo de manhã você pode apreciar muitas novidades bacanas do nosso interior. E hoje tem uma bem legal também, passando no nosso Visita, nós vamos começar já indo direto pra Agudos, conhecer uma fábrica de cerveja artesanal. Quem visita a gente é o Anderson Braga, proprietário da Cervejaria Autêntica, seja muito bem-vindo. Obrigado, Thais. O prazer é nosso. O prazer é meu estar aqui. E vamos falar então, falou em cerveja, muita gente lembra de Agudos. Lembra de Agudos. Por que, Anderson? Ah, muita gente fala que é por causa da água, né? As pessoas, toda vez que fala de cerveja, já liga a água de Agudos, né? E a água de Agudos é o diferencial pra muitos. Então, tá aí porque nós escolhemos montar uma cervejaria na cidade de Agudos. A gente trabalhava em Bauru aqui e resolvemos montar a cervejaria em Agudos, já no ramo de escola. Resolvemos montar um curso lá em Agudos, por causa já da fama da cidade mesmo, da água de Agudos, né? Instalar lá em Agudos justamente pra estar onde é o nascimento da cerveja ideal, que é o que todo mundo fala aqui. Tem que procurar lá na latinha o tal do AGU. Muita gente procura. Muita gente procura isso aí. Então, Agudos, a água de Agudos favorece o tipo da cerveja. Então, como o brasileiro gosta muito de cerveja Pilsen, muito de cerveja Lager, então, o que que é? O pH da água de Agudos, da região de Agudos, favorece o estilo, né? Então, se a gente fosse fabricar uma Stout ou um outro tipo de cerveja, talvez com a água não ficaria tão boa. Mas pra cerveja, que é o nosso padrão, que todo mundo gosta, que é a Pilsen ou a Lager, é a água ideal. É o que o brasileiro fica apaixonado, né? Então, é por isso. E você, nascido e criado em Bauru, em 2015, foi convidado a isso? É. Como é que é? No ano de 2009, no ano de 2009, uma pessoa me procurou pra gente montar um curso na área de técnico em cervejaria. Isso porque você já era da área da educação, sempre foi, continua sendo. Sempre fui da área da educação, com o Instituto Técnico Ananeri, aqui de Bauru, e o Ananeri de Marília. A gente chegou a ter mais de 15 escolas na região. Aí, no meio do caminho, uma pessoa procurou que queria colocar um técnico em cervejaria. E eu achei a ideia muito interessante. Isso em 2009. Aí, começamos a construir um prédio em 2009. De 2009 a 2015, nós construímos a cervejaria autêntica. Uma empresa totalmente familiar, né? Eu, minha esposa e meus dois filhos, Matheus e a Giovana. Então, assim, construímos esse prédio. Em 2015, foi nossa primeira produção de cerveja. Só que a gente não sabia nada de cervejaria. O interessante, Thais, é que assim, a gente começou um projeto que a gente desconhecia. A cerveja, pra mim, não sabia como que colocava álcool na cerveja. E fomos aprendendo na marra, na raça. E foi isso daí, até 2015. Foi mais um anseio pelo aprendizado, pela educação, que é aquilo que sempre falou mais alto em você. E aí, quando veio o convite, falou, posso fazer um negócio aqui? Aí, em 2013, eu trouxe um cervejeiro da Alemanha. Um cara que é sensacional, que é o Monteiro, o Messi Monteiro, pra trabalhar comigo. Então, era eu, o Monteiro e meu filho, basicamente. Quando ele chegou da Alemanha, da Alemanha não, da Angola, ele tava montando uma cervejaria gigante lá e tava querendo voltar pra Gudos. Eu falei pra ele, você vai ensinar a gente a fazer cerveja na panela. Ele falou, você é louco, rapaz. Eu tenho 100 anos. Eu sou o mestre de cervejeiro. Você acha que eu vou fazer cerveja na panela? Eu falei, vai, Fih, vai fazer cerveja na panela. Na panela, por quê? Pra quem tem... Na panela, porque a panela é o início de toda a história de todo mundo na área de cervejaria. Então, assim, como eu e meu filho não sabíamos nada de cervejaria, a gente comprou umas panelas pela internet, como muita gente faz hoje, e falou, vamos fazer cerveja na panela. Aí fazia cerveja na panela, levava pra um provar, o cara achava horrível, levava pra outro provar, o cara achava horrível. Aí levava pra minha mulher, ela punha na boca, ah, essa amarga. Eram essas reações. Então, a gente ficou, na verdade, cinco anos se aperfeiçoando e ouvindo falar da nossa cerveja. Até a gente chegar numa cerveja ideal, que foi nosso primeiro rótulo, a Lager. Hoje é uma das cervejas nossas que mais vende. Mas foi, nada, nada, três anos, cinco não, mas foi três anos, produzindo essa cerveja e levando pras pessoas provarem, tanto homem quanto mulher, e pra pegar opinião e saber o que que achava da cerveja. Isso porque, pra quem tá aí em casa entender, quando a gente fala de cerveja artesanal... Certo. Existem mais de 150 no mundo todo, minha gente. Mais de 150 tipos de... Depende do aroma, depende da origem, do sabor, da cor, tudo. Estilo. Então, não é assim, eu vou fazer uma cerveja, então vou pegar o rótulo de uma e vou copiar os ingredientes? Não, não copia. É muito difícil. Você tem que ter um cervejeiro, você tem que desenvolver uma receita, é que nem um bolo. Você vai fazer um bolo de fubá, você vai pegar uma receita de bolo de fubá. Você vai fazer um bolo de coco, você vai pegar o bolo de coco, só que você tem que ter... Você tem que saber quanto que vai de cada ingrediente, como que você faz... A cerveja é a mesma coisa. Então, hoje a gente vai desenvolver um rótulo novo, eu passo lá, meu filho vai lá, vamos desenvolver uma Vite Beer, que é uma cerveja que a gente vai lançar agora. Tá, a gente desenvolve a receita, vê o que vai usar, qual tipo, como que a gente quer o aroma. Então, a gente compra outras cervejas, a gente compra as cervejas que a gente acha interessante, prova, fala mal, fala bem, né, que a gente também... Meu, o que você achou? Achei legal, achei horrível. E a gente vai anotando, não, essa aqui é boa, essa o aroma é legal. Então, você vai elaborando sua cerveja, aí você produz uma cerveja, que nem nós produzimos uma Vite Beer esses dias atrás, eu produzi, na verdade, na panela lá pra fazer um teste, ficou horrível. É, ficou ruim. Mas é assim, não acerta de primeira. Agora, as nossas cervejas hoje são excelentes pra mim, né, e pra muita gente que prova. Então, assim, então, é cerveja que nem bola, às vezes você faz, você erra, às vezes você faz, você acerta e fica muito boa. E qual que é o parâmetro, né? Porque se a gente pensar, né, o gosto é de cada um, cada um tem o seu. É. Qual que é o parâmetro, visto que lá no comecinho, por exemplo, você já me disse aqui nos bastidores que nunca foi fã de bebida, né, de cerveja, no caso. E aí você achar uma bebida ruim ou ter que dar pra alguém experimentar, como é que rola esses bastidores aí? Então, o parâmetro é bem simples. É a reação da pessoa. Você faz a cerveja, se eu trouxe um copo de cerveja pra você e você provar, a sua reação você não precisa nem falar. Se você achar ela interessante, a gente faz muito evento de cerveja. E as pessoas, quando vêem a nossa cerveja, tipo a Lager, acham que ela é forte. Principalmente as mulheres. A hora que toma, você vê aquela satisfação. Você não vê a cara feia, uma reação de, sabe? Então, a pessoa fica e fala, meu, a cerveja é boa. Então, quando fala de cervejaria artesanal, o desafio é exatamente esse. É, o desafio é agradar o público. O desafio é agradar os consumidores. E assim, cada cerveja é uma história, né? É um estilo. E por ser artesanal, é como um bolo. É algo que eu, por exemplo, o bolo da Dona Maria não é igual o bolo da Simone. Eu não vou encontrar a sua cerveja em outro lugar. Tem pessoas que ligam para mim e falam assim, eu quero que você copie a Skol. Não faz, não copia, não existe. Eu quero que você copie uma cerveja tal. Não existe isso, não tem como você copiar. O cervejeiro, o equipamento, o espírito da pessoa que está fazendo a cerveja, sabe? É, meu, a cerveja é um negócio que é meio de alma, assim, sabe? É um negócio interessante. Se o cervejeiro está animado, se o cervejeiro não está, a matéria-prima. Então, a gente tem um padrão de cerveja. Nós padronizamos. Usa a mesma quantidade de malte, a mesma quantidade de levedura, a mesma quantidade de lúpulo. Numa cerveja, numa lagar, sempre, né? Mas assim, se o outro cara for lá e pegar a mesma receita, não vai ficar igual. E esse é o grande diferencial do artesanal para o industrial. É, o artesanal, o artesanal você ajusta. Se você tem um, você faz um bolo, você acha que ele não ficou muito cremoso, você vai lá na outra receita, você deixa ele cremoso. Tá? A industrial não, a industrial são máquinas programadas. Então, vai descer tantos quilos de malte, tantos quilos de levedura e é aquilo ali o resto da vida. Enquanto o cara não mudar o programa. Um cervejeiro, numa indústria gigante, ele não tem autonomia para mexer numa cerveja, para ajustar uma cerveja. Muito difícil. Numa cervejaria pequena, o cervejeiro tem toda a autonomia do mundo. Se ele provar a cerveja e ver que não ficou legal, ele vai lá e ajusta ela. Ou na próxima receita, ele vai melhorar. E os nomes? Como é que vêm esses nomes, hein? Autêntica. O nome, né? Autêntica veio de escrever dois anos um monte de nome, e procurando nome, escreve nome, e ninguém gosta dos nomes, ninguém gosta do nome, escreve nome. Um dia eu fui num cartório de notas, para autenticar um documento. O cara bateu um carimbo lá de autenticidade, eu peguei o carimbo, entrei no carro, fiquei olhando, o carimbo me chamando, eu falei, Autêntica. Isso aí. Simplesmente um carimbo de autenticidade, e a gente queria um nome que fosse algo original. Na época, a original era a cerveja do momento. Olha só. E a gente falava assim, meu, a gente precisa ter um nome que vai brigar com a original um dia, né? E Autêntica está aí. Autêntica. Autêntica. E é um nome que, para a gente, é muito especial. Muito forte, inclusive. Agora, quando a gente fala dos rótulos, como é que eu vou rotular tal cerveja? Esse nome também vem aí de uma criação ou da base da cerveja? Como é que é? Então, os rótulos é interessante, porque assim... Hoje vocês trabalham com cinco, é isso? Hoje nós temos cinco rótulos, que são os sazonais, que a gente tem o ano inteiro, e tem dois especiais. A gente tem uma Lager, uma Pilsen, uma Lager que é uma Pilsen mais encorpada, mais maltada. A Pilsen, que é uma cerveja mais para churrasco e tal. Uma Vais, que é uma cerveja de trigo. Uma Ipa, que é uma cerveja amarga, com 50 IBU, que não é tão amarga, mas é para o pessoal que gosta de Ipa mesmo, uma clássica Ipa. E tem a Brau, que é uma cerveja ingresa, mas com malt torrado e tal. A marca da cerveja Autêntica e esses rótulos aí são os normais, né? Que é o que a gente tem no dia a dia e que a gente fornece todas elas com muita qualidade. Aí tem uma cerveja envelhecida, que é uma cerveja de guarda, que nós vamos lançar esse ano. Um ano e quatro meses envelhecendo em barril de carvalho, que é uma cerveja que se você pôr ela no copo, ela tem cor de uísque. Ela tem 10,5 de álcool, mas ela é muito diferente do uísque e muito diferente do vinho. E também diferente da cerveja normal. Então é um produto diferenciado. Imagina, uma cerveja que fica um ano e quatro meses num barril de uísque, você controlando temperatura e umidade. Você fica ali controlando a cerveja todo dia. Então assim, é uma cerveja muito diferente. Essa daí a gente invasou agora esses dias e está pronta, daqui uns dias a gente vai lançar ela. Quer dizer, você também nesses anos todos teve ali o seu paladar mais polido, digamos assim. Exatamente. Até para entender ali a diferença. E temos uma stout também. Olha só. O Matheus lançou uma stout no ano passado. Matheus, o seu filho, que também se aventurou nessa. O Matheus, ele é apaixonado por cerveja. Ele ama a cerveja, ele gosta. Ele formou engenharia de produção, minha sogra falou assim para ele. Nossa, e agora? O que você quer fazer? Ele falou, vovó, quero ser cervejeiro. Eu já faço o que eu quero fazer? Não, ele falou, eu já faço. É da família. Ele falou, não, eu já faço, está no meu sangue. Ele falou, eu faço, eu faço o que eu gosto. Eu não quero ser engenheiro, trabalhar em nenhuma multinacional. Não quero, eu quero trabalhar na cervejaria. Então assim, então ele sente paixão no que ele faz. Isso que é o legal de ver. E quando a gente olha, na hora de envasar esse produto, tem garrafa de vidro, tem lata. A embalagem também faz diferença? Faz muita diferença. E assim, né, para a gente é tudo aprendizado, né? O envase na garrafa, a garrafa é o tradicional, que é o vidro, né? A cerveja é muito legal na garrafa. Na pandemia, a gente começou a fazer lata. Um pouco antes da pandemia, estava uma moda de lata. A gente comprou uma linha de envase de lata e começamos a fazer lata. E no meio da pandemia, parou a venda da cerveja especial, caiu muito. Aumentou muito a venda da cerveja industrializada e das cervejas especiais, caiu muito. Das cervejas artesanais ou especiais, caiu muito a venda, por ser mais caro, né? Então, a gente começou a fazer growler. Numa brincadeira, a gente comprou um pouquinho de growler lá e, porque não vendia mais barril de chope, que era um litro de chope. E levava, só que a gente tinha logística, deu entregar. Saí lá de Agudos e entregar aqui no Estoril, dois growler, um pet em um lugar, dois pets no outro. E falava assim, meu, isso aqui não vai virar. Hoje, a gente vende lata, vende garrafa e vende muito growler. Que é uma espécie de garrafa pet? Que é uma pet, que é um chope. Só que assim, a logística dele é muito interessante, porque a gente vai lá, pega o tanque, enche aquele, põe na enchedora, como se fosse a garrafa e enche o pet. Mantém ele gelado, põe num caminhão refrigerado, leva pro mercado. Então, é chope fresco. É o chope como muita pouca gente toma. É um chope sem conservante, sem aromatizante, sem estabilizante. É um chope natural ali. Que vê assim. O cara tá tomando um chope direto da fonte. Olha só. Você entendeu? Então, assim, a qualidade dele, e é um produto que tem que ser consumido rápido. Então, a qualidade dele é uma qualidade igualzinha você tirar da fábrica ali. Não pasteurizou, porque quando você pasteuriza uma cerveja, você modifica ela um pouco, porque você mata a levedura que tá viva ali dentro. Por isso que o grauler não pode esquentar, porque o fermentinho tá vivinho lá dentro. Se esquentar, ele começa a comer o açúcar. Aí vai fermentar. Aí a garrafa vai explodir, vai estufar. E vai ficar com gosto, vai ficar mais ácida, vai ficar diferente. Olha só, gente. É um mundo à parte, né? É um mundo à parte. E é por isso que você se aventurou nessa, também pra oferecer cursos. Esses cursos já estão em andamento, estarão em breve? Então, os cursos na área de cervejeiro, hoje a gente tá dando alguns cursos rápidos lá na fábrica. Curso técnico, ainda não. Eu acredito que a gente ia começar agora esse ano, mas o ano voa. A gente ia começar o ano passado, o ano voou, e a vida nossa é uma loucura. Então, assim, mas temos toda a intenção. Cursos práticos, a pessoa pode procurar a gente que a gente oferece. Curso técnico, eu acredito que talvez esse ano, o ano que vem, a gente comece. Então, volta pra trazer pro Visita, viu? Assim que vocês começarem. Volto, volto sim. Que a gente faz questão de anunciar aqui em primeira mão. E o Visita precisa lá conhecer a fábrica. Com certeza, iremos sim. Já estamos apresentando aqui essas imagens. Inclusive, é um ambiente muito gostoso, né? Vocês têm um pub, tem também um espaço pra eventos. Lá tem um salão muito interessante na parte de cima, na parte superior, que dá quase 200 metros. A gente realiza vários casamentos lá. Tem o pub. O pub nosso é bem, tem uma loja dentro da fábrica pro pessoal conhecer. É bem interessante. A fábrica é um ambiente bonito, um ambiente bem agradável. Tem uma área verde, bem legal lá dentro. A fábrica é bem interessante. É legal fazer uma visita. De hashtag, então, fica a dica pra você, viu? Fica a dica da cervejaria autêntica. Como é que faz pra marcar uma visita lá na autêntica? Então, geralmente pelo WhatsApp ou pelo próprio site. Qual que é o telefone? Pelo WhatsApp é 99792-0523. É o WhatsApp da cervejaria autêntica. O fixo é 3261-2945. Ou www.cervejariaautêntica.com.br. Que bacana. Tem um canalzinho de comunicação. Que história legal. Começando com os bauruenses, na educação, ampliando o negócio. E agora, num mundo a parte, gente. Cervejaria autêntica. Anderson, obrigada por estar aqui. O nosso tempo boa. Obrigado a você, Thaísa. Boa. Passa rápido demais. Mas foi muito gostoso. Um aprendizado é tanto, né? Bacana. Obrigado. Eu fico muito agradecido. No próximo bloco, tem muito mais pra você. Você que, de repente, procura o seu primeiro imóvel aí. Aquele sonho que você tá pensando aí. Construtora Dinâmica tá na área. Não saia daí. E aí A CIDADE NO BRASIL